Faça de mim um vaso de adoração, um instrumento em suas mãos e canal do seu fluir. Ó meu Senhor, eu nasci pra te adorar, e o Seu nome quero exaltar, e viver pra te servir. Eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro, um instrumento verdadeiro de louvor e adoração. Eu quero estar afirmado na rocha eterna, e ainda que o vento assopra, mas ela não cai no chão. Faça de mim um vaso de adoração, um instrumento em suas mãos e canal do seu fluir. Ó meu Senhor, eu nasci pra te adorar, e o Seu nome quero exaltar, e viver pra te servir. Eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro, um instrumento verdadeiro de louvor e adoração. Eu quero estar afirmado na rocha eterna, e ainda que o vento assopra, mas ela não cai no chão. Eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro, um instrumento verdadeiro de louvor e adoração. Eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro, um instrumento verdadeiro de louvor e adoração. E ainda que o vento assopra, mas ela não cai no chão. E ainda que o vento assopra, mas ela não cai no chão. E ainda que o vento assopra, mas ela não cai no chão. E ainda que o vento assopra, mas ela não cai no chão. Obrigado.